Pois é, e o Belo foi diagnosticado com Covid, fez exame neste dia 18 e acabou confirmando que está com esta doença aí, a Covid-19. Ele teve que cancelar a sua agenda de shows e também, como ele cancelou a agenda de shows, alguém que também acabou saindo prejudicado foi o Léo Santana e as pessoas que iriam no show, o Baile da Santinha do Léo Santana, que acontece neste final de semana, começou na sexta-feira e vai continuando aí pelo final de semana. No Baile da Santinha teria o Pedro Sampaio, o Léo Santana, o Tarcís do Acordeon e uma das atrações também seria o Belo. Nesse evento do Léo Santana, o Belo não vai poder participar, não pôde participar. E além disso, uma dúvida que acabou entrando na cabeça das pessoas foi a seguinte, o Belo, junto com o Grupo Soweto, esteve cantando no programa Big Brother Brasil 24. Será que ele pode ter contaminado o pessoal lá dentro do programa? É o seguinte, de acordo com algumas pesquisas, dizem que o tempo de contaminação de uma pessoa para outra é de até dois dias. Então, como ele fez dia 18, 17, 16, não teria risco. Mas, em alguns casos, diz que tem um período de incubação de até 10 dias. E isso poderia ter afetado, já que no dia 10, ele cantou lá no programa Big Brother Brasil 24. O que você acha? O que você acha?